Está começando mais um podcast do blog no Miguel É isso aí galera ligada aqui no blog no Miguel Mais uma semana aí, mais um podcast Mais um programa aí para a gente debater, falar tudo aí do que aconteceu nos últimos dias no futebol E para começar aqui, dar o meu salve aqui para o meu querido parceiro e amigo e companheiro de longa data Valberto Huberto Ramos E aí meu querido, boa noite, prazer sempre estar aqui com você Falando de futebol para essa galera bonita, uma galera que nos respeita acima de tudo, né pessoal? Eu acho que é, eu espero Pessoal que não reclama de nada O bonito foi para a Jota, né? Que Jota é uma presença do cara Jota é a qualidade dessa faculdade de Joaquim Nambuco Eu só estudo aqui, porque eu sei que se eu vir aqui no estúdio de rádio, eu vou encontrar esse cabo Esse cabo é sensacional Vai limpar a vista, né? Com certeza E aí Beto, começando a falar aí da rodada do final de semana Essa goleada do Esporte Clube do Recife sobre o Central A gente que fez lá o jogo junto Essa é a narração Porque como é que você viu essa vitória do Esporte? Um 4x0 que, antes de você falar na minha concepção Foi um placar que Não os 4x0, mas o futebol não foi para esse placar Mas o... Até agradecer a você por ter participado da transmissão lá da RCFM.net Foi um prazer trabalhar com você numa transmissão pela primeira vez Rapaz, é o que eu tinha te dito já durante a partida Durante o pós-jogo Como você bem disse O placar de 4x0 não condiz o que foi apresentado pelo Esporte O Esporte jogou muito mal Teve muitas falhas defensivas Tinha até te dito que A sorte do Esporte É que o ataque do... O ataque do Central É igual a canja de galinha Não faz mal a ninguém É inofensivo, né? O ataque do Central Porque eu contei O que eu tenha contado Foi umas 4x5 vezes que o Esporte saiu para o jogo Não querendo dar chutão E acabou se complicando Acabou perdendo a bola para a equipe do Central Dando chance ao Central De levar perigo ao gol do goleiro Danilo Fernandes Danilo Fernandes que daqui a pouco A gente vai sair com uma notícia aí importantíssima Uma bomba Uma bomba aí Você fica ligado que Aí vem uma notícia muito importante sobre o Danilo Fernandes O Central não conseguiu aproveitar as chances As poucas chances que criou na partida E de tanto insistir O Esporte foi lá, né? Já que o Central não... Não conseguiu... Não aproveitou as oportunidades O Esporte não tem nada a ver com isso Estava jogando em seus domínios Conseguiu colocar as bolas para dentro do goleiro Juninho Juninho que vinha fazendo Até uma boa atuação na partida Mas depois que sofreu o primeiro gol Desandou o caldo E a coisa ficou feia para o lado da patativa Verdade O que foi na barra furou lá a meta do Juninho E dando prosseguimento ainda Falando do Esporte Beto Você vê que as equipes que atuam na primeira divisão Aos poucos estão ganhando já um padrão de jogo Você vê que estão rodando o elenco Como é que você vê esse Esporte Que não consegue contar com o principal jogador Acredito eu Em termos de contratação Que é o Marco Gonzalez Que é um cara rodado com Copa do Mundo Jogando numa seleção que joga um futebol muito bom Que é o Chileno Você tem um Lênis que chegou Que ele não consegue ser constante Não consegue manter essa regularidade Como é que você vê essa formatação do time do Esporte O Falcão que na coletiva pós-jogo Disse que espera reforços Ele claro que não quis expor algum tipo de eficiência Ele quis dizer que é porque tinha que Dar mais quantidade de material humano para ele Porque via contusões que estão acontecendo bastante Suspensões Como é que você vê essa formatação do elenco do Esporte Nesse momento? Como você bem disse As equipes Tirando o Esporte E eu creio que o Santa Cruz As equipes da Série A São as equipes que não tem um padrão tático Não tem um padrão de jogo definido Pelos seus respectivos treinadores Mas como estamos falando do Esporte Vamos se concentrar no time de Paulo Roberto Falcão Olha Marcos O Marco Gonzalez Veio para ser a grande estrela desse esporte Com a saída de Diego Souza Ele seria o homem responsável Pela criação de jogadas No setor de meio de campo Do rubro negro Do Leão da Praça da Bandeira Só que Marco Gonzalez tem um problema seríssimo de lesão Já era assim Desde a época da Copa do Mundo Por onde passou E por onde passou O último clube agora O Colo-Colo Já tinha sido assim Marco Gonzalez jogava um jogo Passava 3-4 fora Recuperando-se Para poder entrar em campo Ou seja O treinador do Colo-Colo sabia Que Com ele seria assim Então ele só colocava o Marco Gonzalez Em jogos específicos Em jogos chaves E aqui no esporte não Marco Gonzalez Já chegou estreando No Amistoso Contra o Argentino Júnior Já foi para o Cornelio de Barros Sentir a quentura Porque ali meu amigo Ali é um sol Você pega o sol E dá zoom É um sol com zoom Para cada pessoa Para cada Torcedor naquela arquibancária É complicado Pegando a sequência Que você falou Ele jogou o Amistoso Estreou contra o Salgueira Na segunda rodada Quando o esporte perdeu Para o América na Ilha Foi um jogo muito conturbado A chance que o Túlio perdeu Ele foi um atleta Que se doou muito fisicamente Eu até assisti o jogo Parecia que eu já estava Presentindo Já sabendo do histórico dele Que ele iria ter Algum tipo de lesão Porque o esforço físico Para início da temporada dele Foi muito Muito grande Tanto é que culminou isso Já na rodada seguinte Contra o Central Ele não participou mais Do jogo E está até hoje Voltou Machucou Voltou de novo Então por isso mesmo O esporte foi atrás Do meio Gabriel Xavier Que vem começando A demonstrar O seu bom futebol Não o futebol Que a gente ficou conhecido dele O Gabriel Xavier Que jogou muito bem Na portuguesa Chamando a atenção Do Cruzeiro Mas o Gabriel Xavier Vem crescendo Na cada partida Vem demonstrando O seu valor Fez o gol Com oportunismo Coisa que é para atacante Viu Túlio Com oportunismo Soube aproveitar O vacilo Da defesa Da equipe Do Central Guardou Não teve nada a ver Com isso Guardou o seu golzinho Lá Quanto ao Reinaldo Lênis Ele não é constante Nas partidas Por exemplo O Reinaldo Lênis Fez uma partida Muito ruim Contra a equipe Contra a equipe do Santa Cruz E destruiu Contra a equipe Do Náutico No primeiro tempo Contra a equipe Do Central Ele começou Até bem Dando dribles Distribuindo gracinhas Dentro de campo Irritando Os marcadores Da equipe Centralina Só que Passou-se O tempo E ele deu uma queda Na partida Ele não estava Mais conseguindo Exercer O que vinha Exercendo No início Do jogo No segundo tempo Voltou A ser O mesmo Reinaldo Lênis Que foi contra A equipe Do Náutico Incisivo Que ia até o fundo Buscava as jogadas De dribles E foi assim Que saiu Um dos gols Do esporte Não estou falando Do seu gol Estou falando Do gol Do Vinícius Araújo Do Luiz Antônio Do Luiz Antônio Também É bem lembrado Mas chamou mais atenção Pelo gol do Vinícius Araújo Pela jogada trabalhada Do esporte Ele Luiz Justamente Começou com a jogada Aguda dele Pela ponta canhota Quer dizer Ele precisa ter Uma regularidade Não pode O Reinaldo Lênis Começar bem Durante o jogo Desaparecer Desaparecer E depois voltar Porque Numa dessas Não vai ter tempo De ele recuperar E ajudar o esporte A sair vencendo De uma partida É verdade E Para a gente Terminar o assunto Esporte O time agora Tem essa semana Para trabalhar No sábado Atua contra o América A partida Que vai ser Teve o horário alterado Pela Pela Federação Pernambucana De Futebol Seria às 20h30min Do sábado E será Às 18h30 Então o esporte Tem essa semana Uma semana Comemorada por todos Desde que a temporada Começou É a primeira vez Que o esporte Vai ter Uma semana livre Para treinos Continuando ainda No assunto Pernambucano Não Ainda tem esporte Ainda tem esporte Vamos deixar passar não Antes de ir para o Santa Não pode esquecer não Vamos falar do Danilo Fernandes Danilo Fernandes Exato Estava lendo Tweet Escutando o rádio Antes de vir aqui Para o podcast E tem uma Uma notícia Uma bomba Que foi soltada Lá pela rádio gaúcha Pelo setorista Guerrinha O repórter Da rádio gaúcha Já dando como certo A todas as tratativas Do Danilo Fernandes Com o Internacional Internacional Que no meio do ano Vai perder O goleiro O Alisson Para a Roma E já está Tendo que repor Essa peça E o Danilo Fernandes Já há um tempo Havia sido especulado E na rádio gaúcha Saiu hoje Que ele fechou Já o acordo Com o Inter Entretanto A diretoria do esporte Nega qualquer tipo De acordo Para a gente Independente Se tiver um acerto Ou não Mas chega uma notícia Com força Como é que você vê Essa saída Do Danilo E caso saia Mesmo sendo No meio do ano Não já seria A hora Se essa saída For confirmada De colocar o Magrão Para ir pegando Esse ritmo Para quando chegar A uma série A O Magrão está bem Ou esperar até o Danilo Sair e ficar na mão De um goleiro sem ritmo Eu vou começar Pela segunda pergunta Quanto a questão Do Magrão A gente não pode Morrer de véspera Quem morre de véspera A gente sabe Que é o Peru É o único Que morre de véspera Então Acho que Quanto a isso A diretoria do esporte Está trabalhando Corretamente O titular O Danilo Fernandes Reserva Magrão Magrão com um ou dois jogos Já pega o ritmo De jogo tranquilamente O problema É que se o Danilo Fernandes Sair Não vai ter Nenhuma peça De reposição Tirando o Magrão Claro Aí tem sempre Aquele torcedor O torcedor gaiato Iludido do esporte Que vai chegar e vai dizer Pode levar Pagando a multa Pode levar O problema É que o esporte Vai ter o dinheiro Em caixa Mas não vai ter Peça de reposição Para sair para o mercado Para comprar Vai trazer quem? Lembrando que O goleiro Saulo foi emprestado Pelo amor de Deus Saulo é Igual a água de cuscuz Mais fraco que a água de cuscuz Água de coentro O Saulo é O esporte vai estar com o dinheiro Em caixa? Vai Vai trazer quem? É... Jefferson no Botafogo Fernando Praz Palmeiras O reserva do Fernando Praz Que eu acho que é muito bom goleiro Wagner Também está no Palmeiras Aí no Corinthians tem Cássio E tem um goleiro Que é melhor que o Cássio Na minha opinião Que é o Walter É reserva do Cássio Se quiser o esporte E não conseguir o Walter do Corinthians Tem o Walter de Afogados Se não conseguir o Walter Gordinho E não conseguir o do Corinthians Tem o Walter de Afogados Que pelo menos vai fazer um showzinho Lá na ilha Porque sábado, meu amigo Sábado Estava uma várzea Você foi lá Foi triste Foi ralado A gente chegou para trabalhar No retiro Nem a barraca de lanche abriram Nem a barraca de lanche A banda que faz o show Antes do jogo Tocou pra crise testemunha E tocou triste também, né? Eu já vi casamento Com mais gente, viu? É verdade Já vi velório com mais gente Porque, pelo amor de Deus Velório do querido Eduardo Campos Tinha mais gente Do que na ilha do Retiro Do que a rodada do Pernambucano Toda junta Com certeza Pode apostar que sim Mas focando Voltando na seriedade da coisa O esporte vai estar Com o dinheiro em caixa Mas não vai ter quem contratar Essa é a verdade Só vai ficar com o Magrão Que na minha opinião É um ótimo goleiro Mas a idade tá chegando Já chegou Já chegou, né? A morte tá batendo na porta ou não? Tá, ele já tá É fim Fim de carreira A gente não pode Atribuir mais fim de carreira Pra atleta profissional Porque existem pontos Fora da linha Existem jogadores De linha Que como todos nós sabemos Não precisa citar não Que a gente já sabe Tem uma longevidade aí Mais de 40 anos Tá jogando em alto nível E o goleiro também Agora o Magrão até Não só pela idade Até ele mesmo já falou Que tá muito próximo De parar de jogar Então, aí é que tá A gente sabe que o jogador Morre duas vezes O Magrão vai morrer Pela primeira vez O jogador do futebol Morre quando se aposenta E quando morre de verdade Eu discordo da sua tese Porque Túlio Maravilha Então já morreu umas 15, né? Porque ele já parou Ele é interminável Mas Continuando Dando seguimento O Sport vai ter O Magrão no gol Por um ano Por no máximo Dois anos, eu creio Mas não vai ter Uma opção Pra caso O Magrão se contuda Caso o Magrão Fique suspenso Quem é que vai pro gol? É o Túlio? Só falta o Túlio Mas a altura ele tem, né? Lucas Quem? Da seleção sublimina Não é Lucas Planck não, né? Não, não é o bonitão não Eu pensei que era Lucas Planck da RCR O goleiro que se tem Do esporte hoje É o Lucas O garoto que tá até Em fase de teste Na seleção sub-20 Junto ao Everton Felipe, né? Mas assim Não tem como se atribuir Uma responsabilidade Pro menino Da categoria sub-20 Pra chegar pra jogar Uma série A Não dizendo que ele Não tem potencial Mas é complicado Jogar a responsabilidade De uma vez Assim nas costas Do garoto É, então O esporte tem que movimentar Se a gente sabe que A vontade final De onde quer jogar É sempre do jogador Acho que o último caso disso A gente teve dois casos Emblemáticos Que eu acho que foi O do ano passado O Dudu Tava sendo disputado Por São Paulo E Corinthians E no outro Isso num sábado No domingo de manhã O Dudu foi apresentado No Palmeiras E um pouco mais pra trás O caso do Ronaldinho Gaúcho Que tava sendo disputado Por Palmeiras Flamengo E Grêmio Todo mundo apostava Que ele voltaria Pro Grêmio Botaram caixa de Caixa de som lá Chamaram a rapaziada Pra tocar um pagode Lá do Pessoal do Pura Curdição Que Que ela Uma banda gaúcha Lá de pagode Que o Ronaldinho gosta muito Foi menos gente Do que na ilha Armaram Tudo Armaram tudo E no outro dia O Ronaldinho Gaúcho Aparece com O neguinho da beija-flor E a Patrícia Amorim Dizendo que Flamengo é Flamengo Isso é quase um problema Então a gente Ele filosofou Naquela hora Dizendo que Flamengo era Flamengo Então a gente sabe Que a palavra final Apesar de toda Especulação Vai ser sempre Do jogador Então O Danilo Fernandes Numa hora Vai ter que decidir Ou ele renova Com o esporte Ganhando O que ele achar Que deve E a diretoria Pagando Que o Danilo Tem de contrato Até final de 2016 Com o esporte Pronto Então Uma hora Ele vai ter que decidir Se ele renova Pra ganhar O que ele acha Que deve E a diretoria Pagando O que ela acha Que ele merece Ou então Ele vai fazer As malinhas dele E vai partir Pro Rio Grande do Sul Jogar no Internacional Esse é o Pessoal das brincadeiras Esse é o meu ponto de vista Nessa situação O esporte Nesse momento Não tem o que fazer Dando prosseguimento Após Análise de Beto Ramos Carcará 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 Malvado Rapaz Eu tava comentando O pessoal Ela não gostou Da brincadeira Mas Esse time do Salgueiro É bom Mas Eu já vi melhores Tinha um tal De Queijo Coelho Lá da Sayasa Que Encantou o Recife Com o futebol Bem jogado Quiser daqui a pouco Contra a escalação Do Queijo Coelho Para o amigo ouvinte Você vai falar aí Sobre o jogo Do Salgueiro Mas antes Esse 3x0 Do Salgueiro Beto Eu Enxerguei uma vitória Tão sólida Do Salgueiro Em momento algum O Santa Cruz É Esboçou reação Alguma Um Salgueiro Que aos 45 Do segundo tempo Eu vi o Morelandia Que entrou no segundo tempo Marcando lá Em cima Um Salgueiro rápido Ofensivamente Com muita consistência Defensiva E um Santa Cruz Apático O Santa Cruz Que tem que se dizer Tava sem Grafite Alan Vieira Lelê João Paulo Mas Isso vai acontecer E vai acontecer Numa Série A E o Santa Cruz Tem que ter Tem que ter Antes de tudo Uma forma de jogar Que não dependa Para que quando entram Outros jogadores O time continue jogando Da mesma forma Não estamos colocando Avaliando qualidade técnica Forma de se jogar Então Como é que você vê Essa derrota Essa vitória Tão contundente Do Salgueiro Há o que se falar Ou é Juntar as coisas E o Santa Cruz Vim trabalhar Lembrando de Dar todos os méritos Para o Salgueiro Que a gente só avalia Vamos Uma vez eu falei isso Num grupo de amigos E fui ridicularizado Disse que Um técnico Que ninguém observa Que ninguém dá valor É o Sérgio China Tem que dar os méritos Porque a gente só fala Que o Santa jogou mal Mas o Santa só jogou mal Ou o Salgueiro não deixou Sabe o que aconteceu Com o Santa ontem E o que o Santa tem que fazer É tipo quando você está andando na rua Que você leva uma queda No meio de todo mundo Você tropeça e cai Você não vai fazer nada A não ser levantar-se Bater a poeira do corpo E continuar O Santa Cruz tem que se levantar Eu estou afiado hoje Hoje eu estou mais afiado Do que a ponta do lápis Da Fábio Castel Hoje eu estou perigoso E ainda teve de bater a poeira Parabéns Foi o suco de laranja Que eu tomei antes de vir Que me deixou Lá próximo ao terminal Do Engenho do Meio Ali é show de bola Então o Santa Cruz Feito como você disse Também não vi Nada que pudesse ser feito O Martellotti Até que tentou Mudar alguma coisa Só que Vou citar apenas um lance No qual eu vi Que o joguinho estava 0x0 Não fale não Que esse lance Se fosse gol Se o cara tivesse feito O que era para fazer Podia mudar o jogo Poderia ter sido diferente Poderia Poderia ter sido 3x1 É verdade Verdade né Se o Raniel toca a bola Para o Lele O Lele faria o gol Não Para o Keno Para o Keno Perdão Até mesmo se ele arrematasse Que ele estava dentro da área Eu não sei o que acontece O que se passa na cabeça Do Raniel Eu não sei É um menino que é Demonstra ter qualidade Só que quando ele entra em campo É uma perna meu amigo Que eu vou te contar Parece que está com preguiça É uma perna Nem todo Balmasquer Tem uma máscara Do tamanho daquela Que o Raniel veste Quando entra em campo Pelo Santa Cruz É tu Ramos Você está dizendo Que o Raniel é mascarado Cara Eu não brigo Contra as imagens As imagens estão aí Contra fatos Não há argumentos Justamente Contra fatos Não há argumentos Eu não brigo Contra as imagens Quem achar Que eu estiver errado Por favor Cale-se Guardo para você Sua opinião Muito O importante é que Após as manifestações Contra a corrupção Dilma Um movimento democrático Você é bastante democrático A democracia É o que impera Aqui no blog do Miguel A gente manda E o ouvinte obedece Acabou Mas então O Raniel Como eu disse Tem uma certa qualidade Só que ele precisa Acho que Sentar um pouquinho Baixar um pouquinho A bola Porque Pode ser prejudicial Isso a ele É o futebol dele Ele entrou Sozinho Pela ponta direita De ataque Da equipe do Santa Cruz No primeiro tempo E ao invés de tentar Um passe Ou até mesmo Um arremate Para o gol Ele foi fazer fila Dentro da área Onde não é para fazer Todo mundo viu ali Que se ele optar Pelo passe Para o querido Keno O Santa Cruz Poderia ter feito um gol Eu não sei se mudaria A história do jogo Ou se seria Só o gol de honra Ou se só seria O gol de honra Porque o Salgueiro Foi infinitamente melhor Aos amigos tricolores Por favor Me desculpem Mas a verdade Tem que ser dita Não se tem o que fazer O Salgueiro Parecia Aquelas carretas Quando vem Descendo ali No viaduto da UFPE De madrugada Jogou na Jogou na banguela E desceu parceiro Acabou-se Há de se destacar Individualmente Atuações de Marcos Tamandaré Tamandaré Que também Meu amigo Que o pessoal Diz que idade Lateral Vai virando Meio campo Mas Tamandaré Tem mais forças Do que o time Do Santa Cruz Mas se o Tamandaré For para o meio de campo Ele destrói A equipe do Salgueiro É Olha Era Ele e o Elton Saci Pela esquerda O Elton Saci Quando ia para o meio Meu amigo Não sei como ele se apoia Era de sair Sangue nos olhos Destacar a atuação Do Tamandaré O Ranieri Que há tantas temporadas Está no Salgueiro Um Salgueiro também Muito seguro Luiz Eduardo Que entrou no lugar Do Rogério Paraíba Muito bem E antes de tudo Você falando Tem o John O Centroavante Todos Mas O que eu queria destacar Na verdade Como o Sérgio Também falou É a homogeneidade O Cássio Mas é a homogeneidade Do Salgueiro Porque ninguém fala Porque todos daqui Reclamamos Que os times Estão cansados De jogos E viagens O time que mais viaja É o Salgueiro Ele para jogar Um turno De Pernambucano Ele viaja pelo menos Três vezes a Recife Agora tem que vir Pegar o América Está viajando Pela Copa do Nordeste Jogou na quinta Em Natal Domingo já estava aqui E lembrando Que o time que jogou Ontem contra o Santa Cruz Foi um time misto Porque Você tem o Mondragão Que está substituindo o Luciano Mas a gente não vai contar mais Então o André é titular Anderson Lessa Não está no jogo Ranieri E o Luiz Eduardo O Rogério é titular na zaga No lado esquerdo É o Daniel O Anderson Lessa não estava jogando Colocou o Marlon No meio campo Não jogou o Morelandia Não jogou o Jefferson Berger Então Uma série de Uma série de atletas O Anderson Lessa Que você acabou de falar Então a gente Não valoriza Mas o Salgueiro Está mostrando Que tem um elenco Então antes da gente Também apontar As deficiências do Santa Cruz Que estava desfalcado Nós temos que falar Também das virtudes Do Salgueiro E pegando aí Esse gancho de Santa Cruz Como é que você está vendo Essas especulações E antes das especulações A contratação De Leonardo Moura Leonardo Moura Que já chegou polemizando Já chegou dizendo Que o 87 era do Flamengo E que o esporte Corresse atrás Então Eu gosto da treta Não vou mentir Tenho uma opinião Formada sobre isso Mas não vou dizer Parabéns Parabéns Não vou dizer minha opinião Até porque Não vem ao caso Não vem ao caso Mas o Léo Moura Léo Moura que disse já Conversou com o Martellotti E hoje após o treino Ficou mais de 30 minutos Conversando com o Martellotti Já disse Veio para jogar no meio campo E vai ajudar Vai ajudar Vai ajudar porque a gente sabe Que o Campeonato Brasileiro Da Série A É um campeonato longo É um campeonato que muita gente Se machuca Muita gente é suspensa O Léo Moura pode ser Aquele toque de qualidade Na equipe do Santa Cruz Não que o João Paulo Não tenha qualidade Não que o próprio Daniel Costa Também não tenha qualidade Tem Mas quanto mais Melhor Mas Beto Até por característica Você Não sei se você concorda O Léo Moura Jogou a carreira dele Como um lateral direito E um lateral direito Muito ofensivo Sempre teve a característica Do Léo Moura A marcação nunca foi o forte dele Na realidade Nesse esquema de jogo Do Martellotti O Léo Moura Não caberia Jogando pela ponta do campo não Com três atacantes Você acha? Exato Porque você teria O sistema defensivo do Santa Cruz Eu creio que não Eu creio que não Eu acho difícil Ele entrar na vaga Do João Paulo Até termo de característica Ele chegou pra brigar Pro posição No contrato dele Não tem dizendo Que ele tem que ser Não, sim Mas não é o fato disso Mas eu acho que Até por termo de característica Será que o Léo Moura Tem por característica Fazer um time jogar? Mas justamente Mas aí é que tá A idade nesse caso Pesa contra ele Por mais que a gente Não aplauda O futebol do Lele Acho ilimitado O Lele Demais O Lele Jogando pelas pontas O Lele corre pra caramba O Lele Ele depois devia dar Uma passadinha ali No Santos Dumont Em Boa Vieira Mudar de esporte Talvez Procurar o atletismo Mas é Até porque A característica Uma das funções Apesar de atacar muito Apesar de atacar muito O Lele Moura Eu creio que se botar Ele na ponta Como um atacante Jogando pelas pontas Ele vai se perder Por quê? Porque é necessário Ter a velocidade Pra estar indo e voltando Eu creio que o Lele Moura Não vai ter tanta Apesar de ser um jogador Veloz A gente sabe Já da idade avançada dele Ele não vai ter tanta velocidade Pra estar indo e voltando Durante todo o jogo Então Deixa ele brigar por posição Mas aí é que o Martelota A gente só faz Seu gol Porque aí o Martelota Vai ter que achar É que o Martelota Que se vire Mas eu E na minha opinião Se não ganhar clássico Não vai pra Paixão de Cristo Nova Jerusalém não Já disseram que Ele não come ovo Nem assiste Eu deixo logo Meu alô aqui Que se ele não ganhar Uns clássicos aí Que treinador Que não ganha título E não ganha clássico Não chega a lugar nenhum não Pessoal lá Seguindo na linha Dos tricolores Lá em São Paulo O O O O Balsa tá O Balsa tá Tá ralado Lá no São Paulo Perdeu ontem Mais um clássico O Balsa com Não consegue A Balsa tá afundando É A Balsa do Balsa Tá afundando Então pro Martelota Ter mais tranquilidade Pra trabalhar Pro Martelota Conseguir implantar Sua filosofia Que eu acho que já tinha conseguido Na Série B do ano passado Porém Esse ano Não sei o que tá acontecendo Com a Ríblia Santa Cruz Que ele não tá conseguindo É Implantar a mesma filosofia Do trabalho Tem que ganhar Uns jogos importantes Vale lembrar Que o Santa Cruz Perdeu pro Bahia Aqui na No Arrugia Pela Copa do Nordeste Um clássico nordestino Bahia ontem Que foi dominado Foi dominado Pelo Vitória Que é o primeiro adversário Do Santa Cruz Perdeu Perdeu pro Náutico Na Arena Pernambuco Sendo dominado Pelo Náutico E perdeu pro Esporte Foi quando conseguiu Ter só Um jogo Um jogo Um jogo Não A maior Teve uma apresentação Não vou dizer que foi lá e cá Mas teve Foram 30 minutos Provavelmente de um time Muito bem consistente Que soube o que queria na partida Então Chegou a hora do Martellotto Mostrar toda a sua qualidade Como um profissional que é E dar uma cara Esse Santa Cruz Mas Eu acho Eu acho assim Que falando como a gente Tava do Léo Moura Acho que foi uma contratação Válida pro Santa Cruz Com certeza A exposição de marca Um jogador que ainda Tem o que mostrar E eu sou gaiato E eu sou gaiato Que se eu fosse Léo Moura Eu pedia a camisa 87 A diretoria Eu pedia Ele disse que é funcionário Que a diretoria Mandava ele fazer Se viesse com a camisa 87 Eu vinha pra bagunçar E no clássico Eu vinha pra tirar onda Claro Respeitando meus adversários Mas querendo defender As cores que estão me pagando No momento Que é do Santa Cruz Então Um alô aí pra diretoria Tricolor Que quiser inflamar A sua torcida De uma forma positiva Quem sabe Uma camisa 87 Pro Pro Léo Moura Pro Léo Moura Ô Beto Dando prosseguimento Aí no Santa Cruz Que Nesses termos aí De contratação É Tem alguns nomes Sendo especulados No Arroda Bons nomes Na minha opinião O último foi Do zagueiro Do Internacional Alan Costa É Vamos citar aqui Os nomes Sem entrar em detalhe Só Uma análise rápida Pra Na sua opinião Se você concorda comigo Que são bons nomes Pro Santa Cruz E se chegam Como eu acho Pra vestir a camisa E jogar Facilmente como titular O Alan Costa Pra zaga Temos pro meio campo William Corrêa Do Cruzeiro Esse era Canteiros do Flamengo Que não Há nos bastidores Conversa de que ele Não achou legal a ideia Mas que o Maurício Conversou com ele E que era uma boa Pra ele Que ele não ia Teria muito espaço No Flamengo Que aqui ele Virem a jogar uma Série A E o Fernandinho Que já foi um cara Que o esporte tentou Como é que você vê Esses quatro nomes Na minha opinião São nomes que colocam O Santa Cruz Num patamar Muito acima Do que está agora Vou começar pela ordem O zagueiro Alan Costa Eu não vi muito Do futebol dele Com a camiseta internacional Mas Eu creio que No mínimo Ele viria Pra fazer uma sombra A Dani Moraes E ao Alemão Que pelo amor de Deus Eu acho que ele chegaria Pra jogar ele E o Leonardo Na zaga O Leonardo Na minha opinião É o titular É a pilastra da zaga Ele viria no mínimo Pra fazer uma sombra Ao Alemão E ao Dani Moraes Brigando pela segunda vaga Na zaga Quanto ao O Canteiros O Canteiros É Infelizmente Amigo Tricolor O Canteiros É estilo O Lucas Mugni Que também passou Pelo Flamengo Infelizmente É um argentino Sem raça Argentino Sem alma Eu nunca vi Um jogador argentino Sem alma Vi pela primeira vez O Lucas Mugni E achei que era impossível Ver outro Eu vi o Canteiros O Canteiros Tem uma qualidade tremenda Eu gosto muito dele Com a bola no pé Ele é tranquilo demais Com a bola no pé Tem qualidade no passe É bom nas bolas paradas Bate bem pro gol De média e longa distância Só que o Canteiros Parece que no jogo Acordou no domingo de manhã Saiu da cama Tranquilo Como teve um amigo nosso Aqui antes do podcast Que disse Prefiro estar aqui É Te perturbando Rapaz Aqui Aqui no estúdio É show de bola Vai de cantor A surfista A surfista É Altos drops Nas ondas Então Canteiros Se ele vir com o intuito De querer demonstrar Todo o seu futebol É Que não conseguiu apresentar No Flamengo Por N motivos N razões Eu acho que é muito Mas muito válida Essa contratação Com Santa Cruz Vai ajudar bastante Você imagina só O meio de campo Canteiros O próximo agora Que você vai falar William Correa Meu Deus do céu Joga muito Joga muito Joga muito William Correa Fez uma Série B Sensacional Com a camisa do Ceará Então O William Correa Com um Canteiros Na volância Mas um Léo Moura E o João Paulo No meio de campo Poxa vida Aí vai fazer O que o Grafite precisa O que o Grafite A gente sabe Que tem como característica Apesar de ser grande Um jogador muito veloz Há um tempo na carreira Mas ele não tem mais Essa velocidade E ele usa bem o corpo Mas se ele tiver bem Essa assistência Esse corpo aí No meio de campo Pra colocar pra ele Ele guarda Com certeza A bola chegando Com qualidade Pro Grafite Ele vai saber resolver Quanto ao Fernandinho Meu amigo Rapaz Se botar Vamos só pensar aqui Tiago Cardoso Uma lateral direita Que ainda tem que se ver Como é Se o Marta Conseguir um sistema defensivo Vamos com o Corte A gente consegue pensar De um jeito Tiago Cardoso Léo Moura O Alain Veira Na esquerda Segurando bem Que já mostrou que Se ele segurar Na marcação Ele consegue O Alain Costa E o Leonardo O William Correa Canteiros João Paulo E Daniel Costa Eu ainda acho Que eu ainda colocaria Fernandinho Grafite Em outro ponto Acho que colocaria O Alisson Então acho que fica Um time É um 11 Respeitável Esse do Santa Cruz No papel Se vier a acontecer É um 11 Respeitável É pra encher De empolgação O torcedor Tricolor Mas vamos ver Se o presidente O Santa Cruz Vai tirar o escorpião Do bolso E pagar o que o Grêmio Quer né É mas A história É que o Grêmio O Fernandinho Chegaria só para a Série A E nesse tempo Aí o Santa Cruz Tá tentando fazer Uma engenharia financeira Junto com Até que Parece que A nova fornecedora De material esportivo É Dry World Ajudaria Na contratação Então a coisa Acho que é um Se o Santa Cruz conseguir Ele vai a um patamar Porque há muito tempo Eu não vejo o Santa Cruz Ter em termos de nome De elenco De jogadores Há muito tempo mesmo É Eu penso Eu penso exatamente assim Então Como eu disse Se o Santa Cruz Quiser montar Um time digno De Série A Vai ter que gastar Um pouquinho A gente sabe que é complicado Questão de cota De patrocínio Mas se o Santa Cruz Almeja Pelo menos Alguma coisa Visando Uma Sula Americana Talvez A gente sabe que A princípio O Santa Cruz Vai brigar Pelo rebaixamento Não Contra Beto Pelo rebaixamento Ele não quer não Você entendeu Você entendeu Meu amigo também Então Se quiser montar Um time digno De Série A Almejando um pouquinho A mais Uma Sula Americana Quem sabe Ou escapar Da degola Vai ter que gastar Um pouquinho O próprio Chapecoense Gastou Fez algumas Contratações pontuais E já faz Já faz 3 anos Na Série A Desde 2013 E não chega na última Na penúltima rodada Com chance de cair Já chega tranquilo Então Por que o Santa Cruz Não pode ser assim também Tem que se espelhar Se não quiser gastar dinheiro Para trazer ninguém Então vai brincar De fazer origami Feito uns amigos meus É só pegar o papel Abre no Youtube Como fazer um origami Quebrando a cabeça Quando a gente chegou E dói dando Um murro no monitor Melhor Beto Dando continuidade Hoje Esse bloco Da gente Do podcast Vai ser um bloco único E Para finalizar Essa questão De Pernambucano Você vê aí Que o Náutico Hoje consegue Igualar novamente A pontuação Do Salgueiro Na liderança Diante do América No jogo No Arruda Jogo que Você vai poder Ouvir Com a voz Marcante Do Nado Silva O urso virtual Lá no Através do site Da RCEFM.net Então você acessa lá www.rcefm.net www.rcefm.net Você vai poder Curtir esse jogo aí Entre Náutico E América Lá no Arruda Rapaz Eu vejo que Essa é a chance Que o Náutico tem Se o Náutico Não conseguir Bater o América Complica-se Complica-se Porque o esporte Venceu Encostou Então o Náutico Tem a obrigação De vencer o América Por ser uma equipe Mais qualificada Não é verdade? É verdade É assim que funciona O futebol Perdão A equipe mais qualificada Tem sempre a obrigação De vencer A equipe que tem Menos qualidade Nem sempre vai acontecer Óbvio O futebol é um esporte Que nunca O esporte O futebol é um esporte Que Só no futebol Acontece que o menor Ou o mais fraco Consegue vencer O mais forte A gente não vê isso No vôlei Não vê isso No tênis Não vê isso No basquete Então só no futebol Que nos proporciona isso Então o Náutico Tem que estar ligeiro Contra o América Mas jogar e vencer Jogar e vencer Para poder encostar também No Salgueiro Que venceu ontem E venceu bem Lembrando ao torcedor do Náutico Que hoje tem a estreia Do lateral esquerdo Henrique Recedido pelo Curitiba O Henrique Que tem um começo de carreira Meteórico Lá para os olhos do sul Foi até considerado Novo Roberto Carlos Lateral esquerdo Vamos ver como é que ele Mas não é o cantor não Não Roberto Carlos Lateral esquerdo Eu lembro de Auremi No Náutico Meu Deus do céu Mas aí vamos ver Auremi Aí tinha aquelas tirinhas Quando eu comecei Eu era uma aposta Enquanto você lia isso Eu levei outra bola Nas costas O Auremi Grande abraço Auremi Lá de Paulista Terra boa Terra gente bonita Ná Jota Arthur Lund Gente de bem Lá em Arthur Lund Beto falando agora De um pouquinho De futebol internacional E o Messi Beto Barcelona Final de semana É um demônio né 6 a 0 3 passos do Messi Um gol Um pênalti perdido Chegou a marca De 200 assistências Na carreira Como é que você vê Esse Messi Que nessa semana Como é que eu vejo Com os olhos Com os olhos Que enfrenta o Arsenal No jogo de volta Das oitavas de final Da Liga dos Campeões Como diz o Denilson Moiou pro Arsenal Não tem Complicado né É nadar contra A corrente Enxugar Ele quer O Arsenal Vai lá pra não levar De muito Mas tem que ir preparado Eu sendo o Arsenal Eu passava na feira Pegava aqueles sacos De batata Do vermelho Que dá bem grande Pegava os de lixo Pronto Dá bem muita bola É verdade Tem que ir preparado Porque se tiver Num dia bom Parceiro A casa cai Eu conto dos 5 Pra cima Num dia bom Do Barcelona Verdade Um outro destaque Internacional Foi os 9 a 0 Do PSG Fazendo com que o PSG Seja campeão antecipado Com as 482 rodadas O PSG ganhou 9 a 0 O pessoal Dá mais notoriedade A frase do Ibrahimovic Que falou que se tivesse Uma estátua dele No lugar da Torre Eiffel E ficava no PSG Pelo menos Se tiver a estátua dele Lá no lugar da Torre Eiffel É bom que faz sombra Na metade da cidade Com o nariz dele lá Exatamente Vai fazer sombra Na metade da cidade De Paris ali É tranquilo E só passando rapidamente Pelos outros jogos Que faltam pra finalizar Essa fase da Liga dos Campeões Eu acho que o destaque É Juventus e Bayern O jogo de volta Na Alemanha O primeiro 2 a 2 Assim Quem assistiu o jogo Eu assisti boa parte Da partida Foi um domínio absurdo O mesmo jogo Sendo na Itália Do Bayern O Bayern chegou A ficar 5 minutos Consecutivos Com a posse da bola O Juventus sem tocar Eu acho que Mesmo a Juventus gigante Eu acho que o Bayern É bem favorito Mas a Juventus Na temporada passada Decidiu já Uma classificação Na casa do Real Madrid E tirou O gigante espanhol Então pode se esperar tudo Dessa velha senhora Né Beto? Dessa velha senhora aí Que vem marcando gerações Né? É... Acho que o de bala Tá voando Jogando muito Tá na velocidade De uma bala, né? É Piadinha infame Piadinha infame Eu vou te contar Mas retornando Ainda tem Pou Pogba Tem muita gente boa Né Juventus? Pogba que Seus cabelos lá Seus cabelos é da hora É Então O Bayern tem que estar esperto Com esses dois Que estão jogando muito Se entrosaram De uma maneira incrível Apesar do Bayern Ter um elenco melhor Um elenco mais recheado Parecendo aquele sanduíche Que a gente come ali fora Da tia Mas não dá dor de barriga O Bayern não Faz muito gol Não, não, não Pelo contrário O Bayern joga bonitinho Acho que o Bayern É o único que pode apanhar De pouquinho do Barcelona Eu ainda acho que o Bayern Tem condições Principalmente no mata-mata Pela grandeza Ele consegue Justamente Mata-mata Vai morrer duas vezes O Bayern lá Na Espanha E na Alemanha Tudo bem Pra eu não dar uma tapa Em você aqui Eu vou mudar de assunto Tá certo Pra gente finalizar O podcast de hoje Hoje eu acho que Não tem votação Eu hoje como estou No comando Vou usar Toda a minha democracia O nosso Bruno Moraes Troféu Como é que você sabe? Eu nem falei, bicho Ele jogou muito Superstar Soccer Pra quem não lembra Pra você que tá Escutando esse podcast Eu não convencei Um só instante Com essa murrinha Que tá ali falando Do outro lado aí, Beto Ele adivinhou O que é que eu ia falar agora É porque Eu e você é tipo Claudinho e Buchejo A gente tem uma Espécie de telepatia Meu irmão O Jota tá chorando de novo Tu tava dando pra torar hoje, Jota Eu falei que hoje Eu tô afiado, Jota Eu acho que é porque Jota tá com uma cebola ali Nem que tá preparado Então o troféu no Miguel Essa semana Vai pro querido Bruno Moraes Que fez um carinho No Mondragão, né Agora vê Mas ele disse Depois do jogo Que ele disse Mas eu nem toquei nele O Luciano já Já se machucou Foi o Tulo de Mello Botou pra torar Agora imagina se O Bruno Moraes machuca O Salgueiro Joga sem goleiro Não, aí o cara Empréstava Danilo Fernandes Tipo, interracional Mas ele disse ainda, Beto Que ele não tocou No goleiro O Bruno Moraes é gaiato Ele falou que ia fazer gol No jogo contra o Fazer o gol da vitória Fazer o gol da vitória E ainda teve episódio lá Em Senhor do Bom Fim Que ele disse que foi jogar Com a Dia Red Que não podia nem soltar Uma flatulência Tava se cagando Rapaz Ele tava se cagando Tava se cagando Tava me cagando Um negócio assim Rapaz, é complicado Então, Bruno Moraes Essa semana Você é o nosso homenageado Agora não faça mais aquilo não Que futebol Porque cagal dá carrinho Ele cagou dando carrinho Ele cagou dando carrinho Tá bom Então é isso aí, gente Vamos chegando ao fim De mais um podcast Essa semana Nesse único bloco Fizemos esse resumão aí Pra você Espero que você tenha gostado Mais uma vez Se não gostou A gente não vai gravar de novo Vai ser esse mesmo E até semana que vem E aquele forte abraço Pra você, Beto Mais uma vez Muito obrigado aí Muito bom o bate-papo aqui Deixa aí seu abraço Seu alô E sua mensagem Se você quiser Subliminar no final do programa Sim, a mensagem Que eu venho deixando É sempre Através do Aqui do nosso Nosso podcast Trazer a escalação Do queijo coalho, rapaz Que eu tinha prometido Pronto, o que você falou O queijo coalho de Jota, tu que é o Tu que é o repórter de pista aí Anota aí A escalação do queijo coalho O queijo coalho de 83 Vinha a campo com o Taberé No gol O sistema defensivo Era formado Por Pinga na direita Ronaldo e Bocão na zaga E Dadá na esquerda O meio de campo Era Márcio Peteca Dentinho E Lopes E no ataque Era Chiquinho Pela ponta esquerda Afonso Centralizado E Salazar Na ponta direita Salazar Que infelizmente É Pegou esse apelido Por conta do azar Que ele tinha Dentro do campo O nome de batismo dele Era Saulo Ficou Saulo Azar Saulo Azar Até virar Salazar O que falavam muito rápido Saulo Azar Saulo Azar Salazar Virou Salazar Caiu na boca do povo Eu lembro-me que meu pai Me contava histórias Do queijo coalho Meu pai pegava O sal O sal O sal Não rapaz O ônibus lá O Seasa Bagageiro Que passava de mês em mês Pra assistir a partida Pra assistir a partida Lá na Seasa Tinham grandes embates Memoráveis Então Da equipe do queijo coalho Futebol Clube Então Tá aí a escalação Do queijo coalho Vou me despedindo Forte abraço Queria mandar um abraço Pro Vitor Nunes Que ele disse que se eu não Mandasse um abraço Ele ia sair do projeto Ia sair do blog Tá aí Vitor Ele disse que não ia mandar não Você que tu saísse Esse Vitor Eu que fui ele daqui Pode sair se tu quiser Não tá fazendo falta não Um abraço também Pro Lucas Planck Lima Nosso grande amigo Lucas Lima Ali é bonito O delegado Flávio Boréu meu amigo Um abraço a você Que aí Que tá com a cabeça inchada Levou Levou duas cocadas Ontem Do Vitória Foi pro show Do Marron Five Doido 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 Iksu Que tomou muito Muito escolbite lá Porque Só assim Pra esquecer Aquele time horrível Do Bahia né Verdade Então abraço também Ao querido Marcos Aureli Tá patrão demais aí Eu fui curtir o show também Viajando O bicho tá botando quente Meu véi Então Obrigado amigo ouvinte Perdão pelas brincadeiras aí A gente que tá tentando Fazer um negócio Descontraído Descontraído aí pra você Que tá nos ouvindo No seu carro No seu rádio Na sua casa Na sua televisão Onde você estiver Você também que não tá ouvindo Mas que chega ao seu coração Que Deus toque na sua alma E você curta a nossa página No Facebook Blog no Miguel Facebook.com Barra blog no Miguel Arroba O Twitter Arroba blog no Miguel Você tem lá O nosso O nossa página Tem o Instagram também Rapaz Instagram Arroba blog no Miguel E o www.blog no Miguel .wordpress.com E eu vou deixando O meu abraço aqui O delegado Flávio também né De novo Bebeu Já desce o abraço Bebeu Bebi sábado Um forte abraço pra você Agradecer mais uma vez O trabalho de DJ E até mais galera Porque eu fui O que é que é isso Léguelé Só no Miguel Só no Miguel O que é isso Léguelé Oh 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 No parquinho do jogador Só no Miguel Só no Miguel O que é isso Léguelé